2, 3, 4, vai! 1, 2, pela frente, não! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, aumente esse passo! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Vão dando! Vão! Vão! Maior que você consegue! Vão! 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 Última vez! Vão! Pausa!